O que você chamaria de uma grande luta, Durinho? Tendo em vista que você é top 4, você está no topo do ranking, a gente tem acima de você só o Chimaev agora, uma posição acima, você é o quarto, ele é o terceiro, Leon Edwards que vai lutar com o Camaro Usmo e o Colby Covington, que teoricamente pode lutar com o Chimaev. Essa grande luta seria o Colby Covington? Putz, não sei, na verdade eu perguntei para ele, mas o que você fala de uma grande luta? Ele, ah vamos ver, a gente quer fazer uma grande luta, mas a gente não tem muitas opções agora, mas a gente quer fazer, a gente vai ver e tal, e me deixou em branco. E eu não ia ficar chatão ali perguntando, mas eu acho que tem opções. Mas Vidal é um homem. É, todos esses caras, mas Vidal, Nate Diaz, o Nick Diaz, a Ivansk com o Chimaev e o Colby Covington são grandes lutas. Então a minha expectativa é que seja um desses aí, mas sendo que o Belal acabou de ganhar do Vicente, né, Bruno? Todo mundo sabe que o Vicente é irmão, usar o meu ali. Eu sou mais velho, então é como se eu fosse irmão mais velho ali. E putz, nunca é maneiro tu ver o cara ganhando teu irmão ali. Então, o Belal é outra opção. Não é a primeira opção, a primeira opção é de uma luta grande, acho que vim trabalhando duro pra isso aí. Então a opção é de pegar uma luta grande, um cara com nome, algum desses caras aí que a gente falou. Mas se não tiver e os caras ofereceram o Belal, pô, quem não sabe, já era pra saber agora que se me oferecer o Belal eu vou aceitar, né? Durinho, o que você fará diferente, né? Você tá vendo o Belal, a gente sempre viu o Belal, ah, o cara deu... O Belal, talvez por ele não ser um cara muito carismático, toda vez que a gente vê ele ganhar, a gente fala, pô, o cara deu mole, pô, o Demian deu mole nisso, né? Pelo menos os fãs, né, pessoal, de vocês lutadores, não. Pô, o Stefan Thompson deu mole nisso. E a gente viu com o Vicente Luque que, pô, também é mérito do cara, né, cara? Ele evoluiu muito estrategicamente. O que você fará diferente se essa luta rolar do que Vicente Luque, Demian Maia e o Stefan Thompson fizeram contra o Belal? Cara, é... Eu não sou esses caras, o jogo é totalmente diferente ali, né? Então eu tenho o wrestling pra trocar com o Belal, a gente já treinou junto, a gente treinou o wrestling junto. Vi que ele é bom, ele tem boas quedas, boas defesas também. Mas, cara, eu acredito no meu jogo ali contra qualquer um, eu acredito que eu posso ganhar do Belal, eu acredito que o Vicente ganha do Belal, eu acredito que... Eu acredito que... Lógico que aconteceu algumas coisas no Vicente ali, mas eu acredito, sem desmerecer o Belal, pô, o moleque fez uma estratégia perfeita, lutou bem pra caramba. E ainda tinha a parte do mental que, porra, tinha acabado de... O Vicente é o único cara que nocauteou ele até hoje, ele teve que lutar contra esse cara. Putz, foi lá, lutou cinco rounds, estratégia certinha, fez bem pra caramba. Mas eu ainda acho que o Belal tava num dia bom e o Vicente não tava num dia bom. O Belal foi muito, muito inteligente na estratégia, sentiu o Vicente ali, se movimentou pra caramba, o moleque tava... Putz, é chato falar correndo, ele não tava correndo, mas ele tava movimentando pra caramba a luta toda, não parava na frente do Vicente. Então, eu acho que o Vicente ganha do Belal, mas, putz, não foi a noite dele, infelizmente. O Belal lutou muito bem e eu acho que o Belal é muito duro, cara. Eu acho que tá... Vem de várias vitórias, Diego Lima, teve um empate com o Leon Edwards, teve, como você falou, o Damian Maia, o Steven Thompson, agora o Vicente. Eu acho que ele é muito duro, mas eu acho que é uma luta boa pra mim, eu acho que é uma luta que casa bem. Eu acho que eu, putz, tenho o poder de nocaute ali, se ficar uma luta em pé, eu me vejo acertando um golpe duro nele. Putz, se ele quiser pôr pra baixo, eu vou embolar no chão ali, eu acho que eu consigo pôr ele pra baixo também. Eu acho que é um modo diferente, então... Não é, novamente, não é a luta que eu preferiria agora, mas já fiz várias lutas que eu não preferiria, que eu preferia outra luta. Então, vamos ver se ele me dá um cara de muito nome, senão, plano B é o Belal.